Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje é mais um tutorial de como colorir os nossos personagens divertidamente. Hoje vamos aqui com a nossa alegria. Então se você é novo por aqui, inscreva-se, deixa aquele like para não perder nenhum vídeo. Se você quer que eu faça algum outro desenho também, deixa nos comentários e bora para o nosso vídeo de hoje. Para a nossa alegria, eu separei aqui algumas cores. Ela é basicamente amarelo e azul, as principais, né? Só que vai ter aqui umas tonalidades de rosa por conta da boca dela e um outro azul também que eu vou usar tanto no cabelo quanto nos detalhes da roupa dela. Então bora lá comigo. Para a gente começar essa pintura, eu sempre enfatizo com vocês que eu estou fazendo de marcador, porém é só para vocês terem uma base de qual cor você pode usar com o material que você tem aí. Se você está usando lápis, é o seguinte, a tonalidade do corpo dela é um amarelo, porém a gente vai tentar detalhar um pouco mais de profundidade e sombra, né? Em algumas partes. Então tipo, eu vou ter que usar esse amarelo aqui, que é um amarelo bem fortão, só que eu vou vir com outro um pouco mais puxado para o laranja, para a gente fazer um pouco de sombra na lateral do rosto. Então faz essa pintura do corpo dela todo de amarelo, tudo que tiver de corpo, tanto o rosto, a mão, aqui, essas partes, você pinta de amarelo. Agora a gente vai vir com esse amarelo aqui, que é um pouco mais forte, você pode, se você estiver usando lápis, você pode vir com um laranja bem clarinho, só para dar um pouco de detalhe, um pouco de sombra e também para dar uma profundidade no nosso desenho, né? Para não ficar uma coisa chapadona. Se você gosta assim, assim também está bem bonito, mas bora dar um pouco de profundidade. Eu vou marcar aqui em cima a sombra do cabelo para dar um pouco de volume também e aproveitar com vocês e falar que o nariz dela, o nariz dela, teve uma pessoa que comentou, ele marcou o nariz sendo que a alegria não tem nariz. Gente, se você parar para ver a foto dos personagens, eu pego uma foto bem bonitinha e a personagem tem nariz, porém, como nesse estilo eu tenho que definir as linhas que o personagem tem, eu defini a linha do nariz. Como a arte dela, do filme, é diferente, é uma arte que não tem esse contorno, a linha do nariz não aparece, mas ela realmente tem um narizinho. Se você for olhar direitinho, tem um narizinho. Então, pode definir esse nariz. Se eu fizesse ela sem o nariz, ia ficar estranho. Eu ia achar estranho o desenho. Estou fazendo aqui a sombra dessas partes de baixo, só para dar um pouco de volume. Você já pode notar que já começa a aparecer um desenho um pouco mais trabalhado, né? Fica uma coisa mais bonita. A gente vai marcar algumas partes aqui também. A sombra, ela tem que seguir tudo o mesmo padrão. Se aqui a gente está tendo essas sombras de cima, né? Aqui para cima, a gente tem que definir todas essas sombras aqui também nessa parte. Deixando essa parte de baixo com um pouco mais de sombra. Aqui a palma da mão também tem. E se você estiver passando com marcador também, assim como eu, toma cuidado quando você for passar, que pode manchar, né? Principalmente se você estiver com um contorno de nanquim. Eu tento não tocar muito onde tem nanquim, mas acaba manchando em algumas partes. Essa parte das sombras, eu estou preferindo mostrar tudo para vocês, porque aí vocês podem ver onde realmente eu estou passando tudo a sombra. Porque na parte do amarelo, nem precisa mostrar tanto, né? Na parte de pintar o amarelo. Tipo, o corpo dela todo é amarelo. Mas na parte da sombra, vocês podem fazer junto comigo, onde é as partes mais evidentes de sombra. Ah, mano, manchei. Vocês ignorem, né? Manchei. Pronto. O nosso amarelo está todo aí bonitinho. Acabei manchando um pouco, mas vocês vão ignorar junto comigo. Bora finalizar logo essa boca? Aí a gente parte para as outras partes, tipo o azul e o vestido dela. A boca dela pega um rosa bem clarinho, porque a gente não quer que a boca dela fique marcado essa parte bem definida. A gente só quer um contorninho de leve. Aqui no detalhe da boca dela. Esse lábio disse meu marquei e o de baixo não. Mas tá bom. Na parte de dentro da boca, eu peguei aqui um rosa bem escurão. Você pode tanto passar com um rosa escuro ou com um preto mesmo. Só para escurecer aquela parte lá de dentro. Eu peguei um que não está funcionando. Vou até vir com outro aqui, ó. Pode ser até um preto mesmo que fica bonito. Aí você vem com um rosa para fazer a língua. Pode ser um rosa chiclete mesmo, para deixar a língua bem evidente. E os meus marcadores estão acabando. Se vocês conhecem alguma marca aí que quer me patrocinar de marcador, eu estou aceitando, porque, ó. Meu marcador está indo para o Beleléu. E essa Nankin suja todo o meu desenho. O ódio de sujar desenho com o marcador com o Nankin. Eu fiz essa line ontem. Com isso agora, a gente pode finalizar o cabelo. Bora fazer o cabelo e o olho dela. Tanto o cabelo quanto o olho é azul. Então, vamos fazer com esse azul mais claro. A gente pode passar tudo. Passa bonitinho assim, ó. Bora passar logo os dois. E a gente vem com o azul mais escuro, dando só uma profundidade e um detalhe lá em cima. Aqui, ó, nessa parte, ó. Você pode vir pela lateral. A mesma coisa se você estiver fazendo de lápis. de você dar um detalhe só aqui em cima com o nosso azul mais escuro. O cabelo, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu sempre aconselho vocês a começarem, se você estiver usando o marcador, começa pintando com as cores mais claras mesmo. Eu vou tentar fazer parecido com o cabelo da tristeza que a gente fez. A gente vai marcar aqui, ó. Puxar daqui pra cá tudo. O da tristeza, a única coisa foi que eu comecei com a cor mais escura, né? Porque eu não estava encontrando um azul que se encaixasse legal. Mas combina legal esse daqui já, ó. E puxando assim a linha reta, você já consegue uns brilhos em um lugar bem específico. Então, fica bonito. Ó, sempre tenta seguir a mecha do cabelo. O cabelo dela é um cabelo curtinho, mas todas as mechas, elas começam daqui e depois as outras, elas vêm daqui pra lá. E essa daqui é pra cima, ó. Vai fazendo as mechas pra lá. Se você quiser, já pode deixar algumas partes brancas pra mostrar que é brilho. Ela vai ter um brilho bem sutil aqui nessa parte. Então, você pode até deixar branco mesmo, que não tem problema. O bom de fazer com o marcador é que, tipo, normalmente eles vão clarear um pouco as cores. Clareia levemente, sabe? Então, tipo, não vai ficar tão forte quanto essa cor que a gente tá passando agora. Ele vai ficar um pouco mais claro, esse azul. Mas se você passar várias e várias vezes, aí a cor, ela fica permanente. Então, se você quer uma cor mais clara, tenta passar só uma vez mesmo. Ó, eu deixei um leve brilho aí nesse meio. Agora a gente vai vir com o outro azul, esse azul que a gente usou também no olho, e fazer algumas mechas mais escuras, alguns traços mais escuros aqui, assim, ó. Não precisa ser muito. Vai ser só algumas coisas bem de levinho mesmo. Só pra dar uma profundidade nesse cabelo. Pronto. Com o nosso cabelo já bonitinho aí, a gente pode ir pro vestido. O vestido vai ter um esquema que eu vou falar no decorrer que a gente estiver pintando. Eu vou utilizar esse amarelo aqui no vestido dela. Ele é um amarelo mais ou menos verdeado. É um amarelo um pouco mais claro do que a tonalidade do corpo dela. Então, a gente vai passar todo esse amarelo aqui no vestido. Ó, vocês podem ver que a tonalidade dele é um... Ele não é amarelo, amarelo. Ele é um amarelo fraco e se tu parar pra pensar, ele tem um leve verde também. Com todo esse amarelo aqui no vestido, a gente vai vir com esse daqui só pra fazer uma leve sombra, que esse daqui é um pouco mais escuro. É quase a mesma cor, só que é um pouco mais escuro. Na realidade, espero que seja... É um pouco mais escuro, ó. Só pra dar uma sombra. Você pode vir com o verde, ou pode vir apertando um pouco mais essa cor que você passou aqui no vestido, só pra dar a sombra e a profundidade no nosso desenho. Faz aqui, faz um pouco aqui também que tem. E pra disfarçar um pouco esse contorno, você pode vir com o mesmo que você passou no vestido e passar mais vezes aqui no contorninho. Aí que dá uma escurecida e ameniza essa outra cor que você passou. E pra gente finalizar o nosso desenho, a gente vai vir com esse azul, o mesmo azul que a gente usou no cabelo, e fazer esses brilhos, essas explosões que tem no vestido dela. Que vai ser uma grande bem aqui, ó. Vai ter três aqui nesse lado e uma aqui na pontinha. Vou logo fazer essa daqui, ó. Aí faz uma outra bem aqui. E uma aqui no cantinho. e a outra aqui também na ponta. E aqui está a nossa alegria. Se você for fazer, se você for fazer e quiser me mostrar, por favor, me manda no Instagram que eu sempre olho o desenho de vocês e sempre compartilho se vocês quiserem. se você quer que eu faça algum outro personagem, se você quer que eu ensine a desenhar algum outro personagem, deixa nos comentários. Não esquece, não sai do vídeo sem deixar o like porque me ajuda pra caramba. O vídeo vai ser mais divulgado e também vocês gostam, né? Então, se você gostou, não esquece. É nóis. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!